Bom dia meninas e meninos, meninos, sabe aquele dia que você acorda? Tipo, 11 horas? Não, acordei antes, botei banho e fui para a escola, sabe a minha rotina, né? Mas eu voltei a dormir, tive um sonho horrível, aí acordei de novo, dormi de novo, e tipo, 11 horas, e eu tenho que correr com a comida, aí eu vou fazer um vlog hoje assim, aqui na cozinha, com vocês, batendo papo, e vamos lá, fazer uma comida super gostosa, vocês vão vendo aí, tá? Bom, já botei aqui, ó, hoje para fazer, eu não ia nem gravar não, resolvi gravar assim rápido também. Olha, gente, quem tá aqui em casa se ajeitando, pra ficar bonito nos vídeos, dá oi para os meus seguidores. Oi! E vovozinha, a gente tá aqui em casa, pra passar uns dias comigo, deixa eu fazer aqui o arroz, tá? Esse aqui, gente, vamos fazer uma comida bem rápida, porque eu tô atrasada. Vamos escutar a zona, amiga, amarela. O gosto da que a quebra tá pronta. O gosto da que a gente tá aqui em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Cozinho bem, gente. Cozinho bem, cozinho bem. Deixa eu ver aqui, ó. Uhum. Mentira, Márcia! Verdade, Jasmine! Tchau. Oi. Tchau, vou comer. Bom, gente. Vamos lá, gente. Isso aqui não consegue falar com vocês só na cozinha. Não sei nem como é que vai ficar, mas tudo vai. É, já fiz o almoço, já almoçamos. Uma delícia, por sinal. Vou tirar meu computador aqui que eu tô vendo alguns vídeos. Hoje é quarta-feira. Então vocês aí vão ver quarta-posterior. Então na semana passada eu postei, que no caso seria hoje, o vídeo de blog da semana que eu tava me preparando pro casamento, aquela coisa toda. Então se você não viu, dá uma conferida lá no vídeo. Tem o blog de segunda e terça na segunda. Quarta e quinta na quarta. É, porque como eu já tinha gravado, né, eu botei quarta e quinta. E sexta e sábado, né, que era o dia do casamento e tal. Alguma coisa eu gravei no sábado. No caso, vai na sexta-feira. Então, um e dois, meu bebê, gente. Vamos esse edredom aqui de pluf. Então é isso, minha gente. Vou botar vocês aqui. Só vendo o vídeo. Então eu vou aqui, ó, tirar esse aqui pra poder estender. Deixa eu esticar. Pronto. Tonto. 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 A minha cama fica assim Olha Tá vendo? Ela tem essas dupla face Aqui no caso ela sai do patchwork Fica numa colcha só E do outro lado ela é patchwork Entendeu? Aí aqui eu gosto de botar minha mantinha Que eu gosto de dormir com ela Boto no final da cama E é isso, gente E agora eu vou continuar aqui assistindo Uns vlogs Alguma coisa assim Vou fazer uma make Pra fazer o vídeo E é isso A Yasmin já tá se preparando pra ir pro violão O violão dela Não tô conseguindo Porque é uma pequena E não dá pra fazer direito a pestana Vou aqui começar a me arrumar Vou fazer uma make Pro Uma blogagem coletiva Que nós fazemos Normalmente Gente Então eu resolvi Vlogar aqui um pouquinho Também pra vocês verem Atrás dos bastidores Vou gravar com a minha câmera Tem que trocar tudo, né? Bateria Nem tem a bateria aqui, né? Bom, as duas estão carregadas Não vou botar no tripé não Vou colocar aqui Vou botar aqui no ralo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.